Caros leirienses, a notícia que ninguém queria receber chegou este sábado com a confirmação dos primeiros casos de infecção no Conselho de Leiria. Quero, antes de mais, enviar votos de rápidas melhoras aos doentes. Este é o momento de reforçarmos ainda mais os cuidados e as medidas de contenção para evitar ao máximo a lua lastrar desta doença no nosso território. Nos últimos dias, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas para reforçar a nossa capacidade de resposta perante a situação de emergência que vivemos. Lançámos a campanha Leiria Fica em Casa, com o apoio de vários órgãos de comunicação social regionais, juntas de freguesia, líderes de opinião, apelando ao espírito cívico e à união de todos em torno de uma causa maior, proteger a população, em especial os que se encontram em situação de maior fragilidade. Vamos iniciar a lavagem e a desinfetação dos arruamentos e passeios, em especial junto a espaços comerciais e edifícios de saúde, onde se fica maior afluência de pessoas. Na área da saúde, área fundamental nos próximos dias, estamos a criar no estádio condições para receber, caso seja necessário, gabinetes de consulta médica, salas de retiro, com o objetivo de servir de recurso aos centros de saúde e aos hospitais, caso necessitem. Estamos também no estádio a preparar condições, e por isso estamos desde já a negociar com a ARS do centro, a instalação de um centro de laboratório para análises e testes do Covid-19. Leiria precisa de ter condições para poder fazer testes às pessoas do território da região e da área de influência do Hospital de Leiria. É necessário ter esta estrutura ao serviço da região, e por isso estamos a envergadar todos os esforços para que se consiga instalar esta unidade móvel no estádio de Leiria. Está a ser instalada uma rede de espaços de isolamento que irá permitir ter no estádio e nos pavilhões desportivos zonas para poder receber, em contingência, necessidades de isolamento de grande massa. Estamos a promover uma campanha de recolha de material médico para poder oferecer às instituições, nomeadamente as que estão a prestar serviço de saúde, proteção civil e também lares. O ponto de recolha desse material é aos lombeiros municipais de Leiria. Apelava a todos os leirienses, empresários, que tenham material em excesso, que não necessitem porque têm as suas fábricas ou as suas empresas fechadas, que disponibilizem esse material aos lombeiros municipais para poder chegar àqueles que mais necessitam nos próximos dias. Estamos também a tentar adquirir material de apoio médico para servir de suporte aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil, nestes momentos, usando os contactos que temos internacionais, nomeadamente com as sociedades irmãs chinesas, para conseguir fazer uma contratação urgente de material médico de apoio à região e ao Conselho. Na área social, área fundamental nos próximos dias e nas próximas semanas, estamos a lançar um programa, hoje mesmo, a Rede Solidária de Leiria 65+, para apoiar os idosos em situação de isolamento ou pessoas com doença crónica comprovada, através da entrega ao domicílio de géneros alimentares, medicamentos e bens de primeira necessidade, de forma a evitar a exposição dessas pessoas ao vírus. Iremos criar um Fundo Municipal de Emergência para apoio a indivíduos, famílias, entidades expostas a condições de grande felicidade social e económica no valor de 1,28 milhões de euros, o valor que responde a 20% da receita arrecadada pelo município em IRS neste ano. Estas são algumas das medidas que iremos implementar durante esta semana, que irão ser, juntamente com outras medidas já anunciadas na semana passada, um suporte àqueles que mais necessitam. Caros leirienses, quero que saibam que não estão sós nesta luta. Podemos estar sós nas nossas casas, mas temos um batalhão de profissionais à nossa porta, prontos para tudo o que for necessário. Podem contar com o município de Leiria, podem contar com os incansáveis profissionais de saúde, podem contar com os nossos bombeiros e forças policiais, podem contar com os nossos agentes de proteção civil e podem contar com a solidariedade de milhares de leirienses que dão vida ao nosso associativismo. E podem também contar com os trabalhadores que mantêm ativa a cadeia de empresas, sobretudo aquelas que garantem as necessidades essenciais, como os alimentos, medicamentos, combustíveis, a recolha do lixo, o abastecimento de água e muitos outros serviços, cujo oferecimento não pode parar em nenhuma circunstância. Tem sido profundamente gratificante verificar que apesar da incerteza que assombra os nossos dias, o espírito solidário e de entreajuda é muito mais forte que o medo. Temos de estar todos focados naquilo que verdadeiramente importa, a nossa saúde e a dos que nos estão próximos, agindo com uma determinação, sentido de responsabilidade, mas também com entusiasmo e solidariedade tão característico dos leirienses. Apelo a que se mantenham nas vossas residências. Apelo que se mantenham nas vossas residências e que cumpram as indicações das autoridades de saúde e de segurança. Episódios como o que aconteceu no passado domingo com grande concentração de pessoas no percurso pólios não podem voltar a repetir-se. Temos a obrigação de respeitar todos aqueles que se estão a sacrificar e temos de proteger os nossos pais e os nossos avós que estão numa situação especial de risco. Este não é um momento de desânimo, mas de esperança. É um momento sobretudo de confiança. Unidos temos um poder incrível. Somos Daria, vamos vencer! Apoio Obrigado.